Rapaziada, é o seguinte, já tô em outro dia, tá? E estou indo pra outro lugar agora A gente já deixou tudo lá na cobertura ontem E, mano, ainda falta coisa pra levar, falta cama, falta um monte de coisa Mas, dessa vez, eu dei uma pausa pra ir lá na Elo, mano Vou lá encontrar com o Enaldinho, hoje a gravação é só eu e o Enaldo, entendeu? A gente vai fazer uns vídeos bem legais pra vocês E, mano, é isso, eu vou lá e vou... Ele não tá sabendo que eu me mudei ainda, se não me engano, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele não sabe ainda que eu me mudei A não ser que ele tenha visto no vídeo, né? Se bem que acho que ele tá sabendo sim Acabei de esquecer que eu tô gravando, mano Se eu tô gravando, obviamente ele tá sabendo Então, agora que ele já tá sabendo Eu vou ver se ele gostou da minha casa nova, tá? Eu quero ver com ele se ele gostou da casa nova Vou perguntar pra ele Vou mostrar algumas fotos também, né? Porque, mano, a cobertura é da hora E ele também comprou uma cobertura, mano Ele também tá com uma cobertura A dele ainda não tá pronta, né? Ele ainda vai se mudar e tudo mais Ele até fez um vídeo falando E eu vou perguntar pra ele, mano O que ele achou da minha e tudo mais Quero chamar ele lá também Vou convidar ele pra ir lá pra ver a cobertura Pra gente fazer um churrasquinho Eu e ele e a Natália, né? Obviamente Só pra gente curtir, ficar tranquilo um pouco lá e tudo mais Enfim, gente Tô indo lá pra Mansão Elo Quando eu chegar lá eu volto com vocês Rapaziada Cheguei aqui na Elo O Enaldo ainda não chegou, pelo visto Não está aqui Ou então está no quarto se arrumando Não tenho certeza Não encontrei com ele ainda Cheguei na calada Tô de boa Mano Eu tô percebendo o seguinte Não tem nada de novo aqui, mano Tô um tempão sem vir aqui Quando eu venho não tem nada de novo Tipo assim Achei que ia ter uma roda gigante Entendeu? Um tubarão na piscina Mas não, tá aqui Tá tudo normal por enquanto O que é estranho, né? Não é normal tudo estar normal Mas tudo bem Cara, é o seguinte Ai, eu tô com saudade de Sentar naquela pedra ali, ó Sabe aquela pedra? Ai, que saudade de sentar nela Tomar um solzinho ali Mano, é o seguinte Preciso falar uma coisa com vocês Vocês têm que me ajudar Numa questão Eu pretendo Fazer uma Trolagem com o Enaldo Quando ele for Lá na minha cobertura Tá? Quando ele for lá na casa nova É O que é isso, mano? Tem um boneco aqui dentro, mano Alguém consegue me explicar? Olha isso Um boneco Do nada Aqui é onde era gravado O podcast dele, né? Tem até armação aqui E uma boneca Do nada Eu fingi que eu não vi ela Enfim Como eu estava dizendo Pretendo trollar o Enaldo Quando ele for lá na minha casa nova Entendeu? Só que eu preciso da ajuda de vocês Por quê? Porque eu não faço ideia Do que eu faço com ele Eu posso muito bem Deixar alguém esperando lá Em cima Na escada E aí quando ele for subir a escada Por exemplo Eu jogo slime Mano Olha isso aqui Desculpa Eu paro acendurado Mas olha isso aqui Eu acabei de ver Aqui na Enaldo Que tem um pé De acerola Mano Olha isso Mano Tem acerola no chão Cara Não mentira Mano Mano Eu sou apaixonado Com acerola Caraca Não estou acreditando Isso não É acerola mesmo Esse é o meu novo local Favorito Da Enaldo House De verdade Ali na frente Já tem um pé De jabuticaba Que tem época Para dar E agora o pé de acerola Que também tem época Para dar Mano De que mais tem pé aqui Que eu não estou sabendo Caraca mano Enfim Estou querendo trollar ele Entendeu Eu preciso de uma ideia De trollagem Então estava pensando nisso As vezes eu pego Eu vim para cá Justamente para ele não ouvir Porque se ele aparecer ali Atrás de mim do nada Ele vai saber que eu quero trollar ele Posso jogar um slime Balde slime nele Posso Sei lá Não sei mano Me dá ideia aí Dá ideia aí Escreve aí nos comentários O que vocês acham Que eu faço com ele E é o seguinte Eu vou fazer um vídeo também Quero fazer É uma outra ideia Que eu estou falando para vocês aqui Enquanto eu espero o Enaldo Eu vou fazer um vídeo também Desafiando a Natália Em um jogo Não vou dar spoilers Não vou falar que jogo que é Não vou falar Quando vai sair Mas Esperem Provavelmente semana que vem Mas não tenho certeza ainda Mas vai ser um vídeo Desafiando a Natália Enfim mano Vou esperar o Enaldo Acabar ali E aí eu volto com vocês Olha quem apareceu aqui agora Mano Seguinte Estou querendo te convidar Para minha casa nova Olha Brenner Eu sou um cara muito enrolado Entendeu O Brenner fala que vai marcar um rolê Fala que vai marcar um churrasco Todo dia E nunca me convida Véi Ó Deixa eu te falar Eu mudei ontem Como que você quer ir lá em casa assim De uma vez Não está nem arrumada A galera está de pronto Amigo de verdade Chama para mostrar Antes de mudar Para pedir opinião Rinaldinho É esse o lugar Você acha que é bom Você dá a sua bênção Eu dou a sua bênção Entendeu Eu esqueci Eu confesso que eu esqueci Mas Daqui a pouco está pronto Está tudo pronto Vai estar tudo arrumadinho lá Você vai lá A gente faz um churrascão Pode ser Estamos combinados Seguinte Eu te dou Até semana que vem Para me fazer esse convite Meu Deus Senão Eu não olho mais na sua cara Te chamo Semana que vem Semana que vem Esse dia nunca chegar Mano Eu vou achar que é o que Que é a metaverso Sua casa você comprou ela No Minecraft Eu estou com vontade De fazer um trem desse Mas Eu vou te chamar Eu prometo que eu vou te chamar Você vai lá E vai me dar o veredito Se você gostou ou não Inclusive A sua também está ficando pronta A minha Eu já mostrei no canal Está sem nada ainda A minha vai demorar uns seis meses Ainda para Nossa Obra Quebrar parede Pior que é muita coisa Né mano Seis meizinhos Aí eu te convido Mas aí eu te dou o veredito Seis meses Você está lá Você promete Eu te chamo para mim Chame para a sua Então Estamos combinados Está marcado Rapaziada É o seguinte Eu acabei de ver Que eu perdi O início do vídeo Né Que eu tinha feito Então Meio que o vídeo começou Meio que no meio dele Sabe Mas tudo bem Não tem problema O dia foi legal Eu estava lá na Elo House Troquei ideia com o Reinaldo Né Eu chamei ele Inclusive Para vir visitar aqui Me visitar Aqui A minha casa nova Para ele ver Como é que é Ver se ele gosta Tudo mais Porque Mano É o seguinte Aqui na casa nova É maior Tem mais espaço Dá para receber Alguns amigos De vez em quando E Chamei Convidei ele Para vir para cá Porque ele também Vai ter uma cobertura Então Vai que ele vê Alguma coisa aqui Que ele gosta Ou Vai que Sei lá Eu consigo Aqui tem alguma ideia Legal para ele colocar Na cobertura dele também Ele vai Gostar bastante De ver aqui Entendeu Enfim rapaziada Essa semana Está sendo a finalização Da mudança Né Como eu disse para vocês A gente ainda está Nesse processo de mudança É Não tem A gente não trouxe tudo ainda O bom é que aqui Já tem muita coisa Já tinha antes da gente Vim para cá Então a gente também Não está no apartamento Todo vazio Né Igual aqui Que a gente quer colocar Um jardim vertical Não vou ficar também Falando todas as ideias Mas algumas só Vou falar para vocês Aqui Vou colocar um painel Para televisão Tá Com um braço articulado Onde eu consigo virar a televisão Ou para o sofá Ou lá para a área gourmet Que está uma bagunça Que eu não vou mostrar agora Vai A gente vai ter que comprar Outro sofá Então vamos ter que vender O sofá que a gente Está trazendo lá Do apartamento E comprar um outro Tá Porque o sofá que a gente Tem Ai Deixa eu dar uma sentada Aqui na escada O sofá que a gente tem Ele é Muito espesso Sabe Ele é um sofá cama E eu não vejo necessidade De um sofá cama Ali na sala Eu acho que vai ocupar Espaço à toa Então Vamos comprar um sofá Mais Para uma sala de estar Um sofá mais Para sentar de boa Tranquilo Sem precisar deitar Entendeu Até porque a sala Para ver televisão Vai ser aqui em cima Não vai ser lá embaixo Então mano Agora é mais esses detalhes Mesmo que a gente Vai arrumar aqui em casa Mas já está praticamente Tudo feito Geladeira está aqui Que é o mais importante Fogão já tinha Tem dois fogões aqui No apartamento Então o nosso fogão também Eu vou acabar vendendo Porque não tem necessidade De ter ele aqui em casa A mesa já está aqui A mesa do computador Já está aqui O computador Eu trouxe também Que eu estava com muito medo De trazer ele No carro Porque para quem não sabe Ele tem a lateral de vidro Para a gente ver os componentes Brilhando lá dentro dele E essa lateral de vidro É um vidro que é fino Não é um vidro Que aguenta demais Então eu fiquei com medo De trazer ele no carro E tudo mais Quebrar alguma peça Alguma coisa Mas conseguimos trazer Ele veio no colo Então Não no meu colo Eu vim dirigindo Veio no colo do passageiro Deu tudo certo Conseguimos trazer tudo Com intacto Agora falta só a cama E eu estou achando Que eu vou pagar alguém Para trazer essa cama De verdade Eu não quero Ter que subir Todos os andares Até a cobertura Com uma cama na escada Porque ela não entra no elevador Então Infelizmente Quem for trazer a cama aqui Vai ter que subir De escada E mano Eu já trouxe tanta coisa Eu já carreguei tanta coisa Depois que eu fui saber Que tem como contratar empresas Para fazer todo o transporte Das coisas de casa Entendeu E eu não sabia disso Eu fui saber depois Eu estava transportando tudo Tive que trazer geladeira Carregando Tive que trazer um monte de coisa Carregando Sendo que não tinha necessidade Era só contratar uma empresa Que as pessoas iam lá Encaixotar tudo Embalar tudo E iam trazer para mim Então assim Não teve necessidade De eu ter feito esse trabalho todo E não preciso fazer isso Com a cama Vou ver se eu pago Vou ver se eu pago Alguém Duas pessoas Para subir com essa cama É só a cama Então não sei se vale a pena Contratar uma empresa De mudanças Porque a gente já trouxe A maioria das coisas Só faltou a cama mesmo Então Enfim mano Eu vou atualizando vocês Falando para vocês De todos os detalhes Tudo o que for acontecendo Mas Vou finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado Para todo mundo que acompanhou Quando o Reinaldo Vier aqui em casa E meus amigos Vierem também Eu faço um vídeo para vocês Se vocês deixarem muito like Nesse aqui Então se vocês querem um vlog Quando eles vierem Conhecer minha casa nova Deixa muito like aí no vídeo E se inscreve no canal Para você não perder Dois vídeos por dia Um a meio dia E um a sete horas da noite Para vocês E as lives Lembrando que essa semana Não teve live Por quê? Porque a gente está Sem internet aqui ainda Entendeu? Wi-Fi e tudo mais E o computador Vocês sabem que não tem Placa de Wi-Fi Ele precisa ser conectado No cabo de internet Para ele se conectar E tudo mais E eu poder jogar com vocês Então Basicamente Estou só esperando Instalar a internet aqui Que vai acontecer amanhã Tá? Amanhã De manhã O técnico vai vir E já vai instalar a internet Para mim Eu já pedi Já fiz o pedido Amanhã com urgência Ele vai vir Vai instalar Então provavelmente Semana que vem Já teremos live Segunda, quarta e sexta Fechou? É isso rapaziada Eu vou virando esse vídeo por aqui Muito obrigado Para todo mundo que acompanhou É nóis Um beijo e tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti